Vila Madalena A gravidez da esposa e o fim do desemprego estavam fazendo Solano se sentir o homem mais feliz do mundo. Quando esse moleque estiver bem grandinho, a gente vai contar como foi esse dia. Mas o novo trabalho se transformou numa armadilha. Justamente a carga roubada que a gente procurava. Onde é que ele está? Preso. O Solano está preso. E ele agora vai ter que acertar contas com a justiça. O réu é declarado culpado. Amanhã, 7 da noite, segundo capítulo de Vila Madalena. A troverã tem tradição e é a forma mais natural de acabar com as cólicas. A troverã tomou, passou. A troverã acaba com aquele ai, ai, ui, ui. Chegou a coleção de CDs ou Boticário. Na compra de 45 reais em produtos, mais um real você leva um CD. Achei pagode o pop rock ou sertanejo forró. Boticário, natural do Brasil. É vero, agora tu tá lá, gente. Já pede o teu Chevrolet, capite? Maquefatili Chevrolet. Mas o carro é o nome infertível. Só fica a pé agora quem quiser. Comprar seu carro zero é boleta. É o Maquefatili Chevrolet. Força! Promoção Maquefatili Chevrolet. Seu carro zero quilômetro com todas as facilidades que você sempre quis. Aproveita que te fa bene. Pra não ficar aberto. Paquefatili Chevrolet. Promoção gigante. Só no gigante da Terchip. As maiores novidades para o alto verão estão aqui no Gigante. Camisete só 10 reais. Calça laica bordada 19. Jogo de cama casal teca 4 peças 18. Microfibra 1,50 de largura 7,90. Crepe gochivo 7,90. E no Gigante você escolhe 5 pagamentos ou 20% de desconto à vista. Gigante da Terchip. Super Novembro. Super Mupato. Você é a razão do nosso trabalho e do nosso sucesso. Estamos se atribuindo com qualidade no serviço de as melhores ofertas. Vem pra cá. Bom Bom Especialidades Nestlé 2,78. Milho Verde Peixe 49 centavos. Sabonete Yara, 19 centavos. Quando não puder vir ao Super Mupato, nós vamos até você. Vamos Super Mupato Delivery. Ligou? Comprou. Mas tudo por você vem. A Samara Baby aceita qualquer desafio e continua arrasando nos preços. Compare os preços da Samara antes de comprar artigos para bebê, modinha, calçados infantis, brinquedos e acessórios. A conclusão é uma só. Na Samara tudo é melhor por um preço menor. Carrinho para bebê importado, R$ 89,50. Bermuda, saia e bermuda adiciada jeans feminina, R$ 5,49 cada. Blusa cigana, R$ 2,49. Samara Baby, tudo melhor, com preço menor. Chega de correr atrás das baratas. Use Raid Mata Baratas. Com um único jato. Raid Mata Baratas na hora. E continua matando por semanas, deixando a sua casa protegida. Raid Mata Baratas. Mata na hora. Uma semana inédita, imperdível. Nesta semana, você paga o preço à vista em três vezes. Camisa tricoline egípcio, R$ 18,00 em três vezes de seis. Calça microfibra modal, R$ 18,00 em três vezes de seis. Nova coleção de ternos portais, aleatórios, tecidos nobres, corte impecável. Três botões, R$ 135,00 em três vezes de 45. Você sabe, preço à vista plaza, é sempre a metade do preço das outras lojas. Mulher. Abaixa a perla. Cris decide ter um filho e tenta convencer João Pedro a ser pai de novo. É a coisa que eu mais quero na minha vida. Então tá. E a Franinho encontra a mulher dos seus sonhos, mas na hora H, acaba negando fogo. Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não posso beber essa garra. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, episódio inédito de Mulher. Vingança, hoje, depois do Jornal da Globo, no Intercine. Ô, Lourinho, olha aqui um convite especial para o Mais Você de amanhã. Então faça. É, esse seja um tropeiro aqui, rapaz, trembão demais. Com torres, me tudo, comadre. E essa covinha aqui? Covinha. Covinha mineira, que só a Elvinha sabe fazer. Que beleza. E tem mais, hein? Tem mais que ter. Ó, tem pintura em seda para já preparar o presente de Natal. Boa ideia. Tem beleza com o Duda, com mulheres, para mulheres de mais de 40 anos. Fica boa essa semana. Você acha que você pode perder esse programa aí? De jeito nenhum. Tô esperando, que horas? Depois do video show, comadre, não vai perder. Eu uso raiva. Eu gosto de Heide. Eu sou patrocinado pelo Heide. Então, se me oferece uma imitação de Heide, sabe o que eu faço? Chinelo de dedo, que não é Heide. Sabe o que eu faço? Sandália, que não é Heide. Sabe o que eu faço? Vai, joga outro. Peraí. Esse aqui é Heide. Presunto, sardinha. O sabor que é parte da história da gente. Nova frente. Mais conforto. O novo motor Zetec Rokan. O que foi que você ficou esse carro? Novo Fiesta. Olhou. Dirigiu. Comprou. E aí, preparada para o verão? Para você que é branquinha, cenoura e bronze agora tem filtro solar 40 e 50. É mais do que uma super proteção. Para pegar uma cor logo no primeiro dia de sol, você já sabe. Bronzeador, cenoura e bronze. Você fica com bronze na pele. E depois do sol, para tirar aquele ardido da pele e não descascar, use cenoura e bronze pós-sol. Você vai adorar. Pode escolher. Cenoura e bronze você vão estar com tudo nesse verão. Uma semana inédita, imperdível. Nesta semana, você paga o preço à vista em três vezes. Sagena, Factory, Bela Arte. Toda coleção feminina em três vezes pelo preço à vista. Você sabe, preço à vista plaza. É sempre a metade do preço das outras lojas. Semana inédita, plaza. Uma senhora oportunidade. Tá quase na hora. Passaram oito horas. Ataque! Contra o ataque dos mosquitos, você precisa de uma barreira que dure mais tempo. Para ter uma noite inteira de sono tranquilo e livre de mosquitos, você precisa das pastilhas listradas de Ride Protector, porque elas duram doze horas. Ride Protector, sua barreira contra os mosquitos. Por doze horas. A coleção Verão Riachuelo está do jeito que o diabo gosta. Verão Riachuelo, e você, não vai aproveitar? James Belushi, um tira descolando um parceiro, osso puro de roer. Infernizando a vida dos bandidos. K9, um policial bom pra cachorro. Nesta terça, na Sessão da Tarte. Mulher, amanhã, depois de Caceta e Planeta, urgente. E também os nactofacilos, não é? Tem Yakult aí pra gente? Sertende! Júnior! Todo dia, eu abro a geladeira, pego um Yakult e começo a brincadeira. Lá com vacilo, tipo especial, só o Yakult tem. É mais gostoso, saudável de verdade, que dá um Yakult que é bom e só faz bem. Todo dia, eu abro a geladeira, pego um Yakult e começo a brincadeira. Não troca Yakult por nada. Yakult, sabe Yakult? Mais uma vez o Descontão vai mostrar por que vende mais barato. Toalha de banho lisa ou listrada, só R$ 1,99. Meia social adulto, seis pares por R$ 5,00. Calcinha ou sutiã de lycra, só R$ 1,50 cada. No Descontão, sempre é mais barato. Saia de viscose com botão, só R$ 3,99. Camiseta juvenil estampada, apenas R$ 1,99. Bermuda de muletom adulto, só R$ 2,99. Pra que pagar mais caro? Vem pro Descontão, fica aqui no Calçadão, ao lado do Sr. Verde. Atenção, Londrina pediu. A região inteira exigiu e a terceira Expo Móveis continua até esta quarta-feira, dia 10. Compre agora mesmo pelo menor preço do Brasil e pague com seu décimo terceiro. Cozinha de aço completa, três peças, R$ 329. Guarda-roupas, três portas, mais duas gavetas, só R$ 104. E muito mais, em até 18 vezes. Terceira Expo Móveis, até quarta das 14h às 22h, no Armazém da Moda.